Hoje eu vou fazer uma maquiagem cheia de técnicas que eu vi assim no Instagram e já vou dizendo que ela devia ter sido usada no carnaval, assim, porque ela é bem chamativa. Primeiro eu vou fazer minha sobrancelha, que a minha sobrancelha é cheia de falhas, então eu tenho que fazer ela. E eu mostro como que eu faço funcionar de novo essa pomada para sobrancelha da Ruby Rose. E eu tento fazer uma sobrancelha mais clara, que hoje em dia é popular agora, né? Daí eu vou testar essa paletinha da Ruby Rose, que é a Ruby. E é uma paleta que tem vários tons mates e com brilho. É uma paleta inspirada em tons de vermelho. E ela é muito bonita. Primeiro eu vou usar um tom que é meio, tipo, um rosa, meio cereja, assim. E eu vou esfumar. Passando bem em cima, assim, para, tipo, ficar com um olhar maior e marcado. Todas as sombras são extremamente pigmentadas e daí eu utilizo um vermelho meio vinho. Eu vou testar a pastinha que vem com a paleta, que é tipo um corretivo meio fraco, assim. Tem que pegar bastante dele, assim, para render e servir para alguma coisa. Bem mais demoradinho usar ele, porque ele não cobre direito a sombra, assim, a pigmentação. Daí eu tenho que passar outro corretivo. Bem, esse vai ser um teste que eu vou acabar usando todas as cores da paleta, que... Daí primeiro eu uso um cintilante lá, que é um tom rosado. Depois o vermelho. Os cintilantes eu vou dizer que, assim, não tem nada, assim, realmente surpreendente, assim. É um brilho bem leve. Bem, daí eu vou começar a parte de baixo. É o corretivo que eu estou utilizando ultimamente. É o da Tracta, um mate. Que eu acho que ele cobre perfeitamente. Esse corretivo é extremamente camuflagem, ele cobre tudo, tudo, tudo. É perfeito. O único defeito dele provavelmente vai ser para quem tem mais linhas, assim, de expressão ou tem a pele muito seca, porque eu acho que ele tem bastante produto, assim. Um produto, assim, mais grosso. Essa parte de fazer essa linha aí foi uma parte extremamente delicada, mas... Deu tudo certo. Eu fiquei surpresa, porque eu não usei, assim, uns pincéis menores que eu poderia usar, que iam facilitar muito mais. Bem, o delineador em gel que eu estou utilizando é o da Ruby Rose. Eu também tive que utilizar um pouco do diluidor nele, mas não afetou muito a cor. Então tá... beleza. Esse delineador eu não vou subir. Eu vou fazer ali um... Um pouco fino ali na ponta e grosso ali no canto. Vai ser para parecer mais e dar destaque, assim, para a sombra mesmo. E... Eu vou deixar uma parte ali que eu fiz essa faixinha ali com o corretivo, que eu gostei bastante. Que eu acho que deu uma impressão bem legal. O mais fácil é só passar a sombra e depois passar o corretivo, que é bem melhor. Essa paleta que eu estou usando é a Fast, da Ruby Rose. Ela é uma paleta que esses glitters, eles se esfarelam bastante. Eles são bem sequinhos. Não vem nenhum produto, assim, prendendo ou gel, sei lá. Então... É muito bom. Em umas partes, pelo menos. O ruim é que já eu fiz muita bagunça. Mas enfim. Na parte de baixo eu estou usando um glitter, que é um glitter vermelho, da Bruna Tavares. Bem, esse químio que eu estou utilizando é o efeito boneca, da Dylos. Os cílios que combinam com essa maquiagem são os cílios mais delicados, assim. São não muito grandes. Ou uns cílios mais espaçados, assim. Cílios muito grandes, assim, não iam ficar legais. Que eu até testo aí uma hora, mas... Só não fica legal mesmo e eu volto pra isso. Bem, lamento pela galera que viu esses fiapinhos de cabelo aí no meio do vídeo, assim. Que foi a minha peruca que eu não arrumei direito. Mas é isso. Estava com bastante pressa e isso era às 5 da manhã, então... Relevem. E é isso. Bem, os cílios embaixo eu acho que dão um efeito bem boneca, bem, tipo, cosplay, sei lá. Eu acho que essa maquiagem, além de carnavalesca, ela podia ser utilizada pra, sei lá, fazer algum cosplay, assim. Não sei de quem, mas... Poderia, poderia. E aí, está a maquiagem feita. Eu vou te dizer que eu não esfumei direito meu batom, que eu tava meio com pressa já. Essa maquiagem, ela levou mais ou menos 3 horas, assim. Então, é isso. Beijo da Dani e até a próxima. Falou. E aí, tá?